Fala rapaziada, fiz um treininho de meia guarda hoje só com a tropa de elite. Vou botar aí no canal pra ver se vocês gostam. Treininho light! Eu fui o primeiro aluno do Mestre Sérgio Malibu! Vai na pinhelada. Então ela tem que ser realmente profunda. Chegue aqui. Não faz força, não tem que fazer força. Mas eu estou aqui. Eu vim pra te abordar aqui, eu estou morto. Aqui eu estou morto. Mas se eu estiver aqui, aqui vai ter difícil de me bater. Entendeu? Isso aí. Ele faz muito de cima do meu pai, não faz nem pra caramba. Ele sai daqui, ele sai daqui e olha, não tem que levar. Pra cá. Entendeu? Se ficar aqui embaixo, aqui bicho. Aqui ó. E agora eu estou fundo aqui, não é só. É só aqui. Tem que ser pra cá. Tem que ter fugido pra do lado. Essa aqui e essa aqui. Com isso aqui, com essa mão aqui, com essa mão aqui, com essa... Com essa perna aqui com essa mão, eu vou jogar ele pra lá. Ela faltou empurrar com essa mão nesse quarto, não é errado. Não. Eu estou empurrando porque ela está esgrimada. Aham. Eu estou aqui. Se tiver esgrimada, vai aqui dentro. Eu vou embarcar, pô. É, mas... Aqui ele só tem... Aqui ele não tira... Tenta tirar esse pé aqui. Tenta. 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 Pai, olha aí, meu...